É um domínio absoluto, né, Ale? Muito tempo não se via, em nível nacional, em uma competição nacional, um domínio absurdo como esse do Cruzeiro nessa temporada. O Cruzeiro que perdeu no primeiro jogo, mal contra o Bahia, a partir duas, três rodadas depois, foi esse Cruzeiro que a gente tá vendo até hoje, até essa 32ª rodada, Ale. E já superou o Botafogo, né? Campeão da Série B do ano passado, fez 70 pontos. O Cruzeiro já chegou a 71 em 32 rodadas. É impressionante, os números são realmente impactantes. 15 jogos sem perder, né? O time que tem aí o melhor ataque, melhor defesa, o melhor mandante, melhor visitante. E também com um processo administrativo inovador. Eu me lembro muito bem, eu tava trabalhando em São Paulo, Cici, infelizmente você não acompanhava o meu trabalho. Não procede. Também não recomendaria, mas de qualquer forma, quando começou todo esse processo, a gente viu um movimento de desconfiança do Brasil inteiro, né? Com certeza. Mas também da torcida do Cabuloso, porque a gente não tava acostumado com a SAF, né? Então, o que se imaginava? Falaram assim, é bom, compraram o Cruzeiro, vão encher o Cruzeiro de dinheiro, de vários jogadores importantes, jogadores rodados, conhecidos, e o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? A Folha diminuiu, os jogadores que são experientes, que foram contratados, foram desligados, trouxeram jogadores, na maioria, desconhecidos, o processo foi feito com muita transparência, e o que se dizia até é que, talvez, não conseguisse o Cruzeiro, seu objetivo de acesso, nessa primeira temporada, porque a casa tava extremamente desarrumada, né? E aí acontece tudo o que aconteceu dentro do campo, além da administração que é de excelência fora, então o torcedor que tá sofrendo já algumas temporadas, tem todo o motivo do mundo pra comemorar, e ainda vai ter mais festa, né? Não só a de hoje, mas eu acho que, pelo menos em todos os jogos do Mineirão, o torcedor do Cabuloso vai agradecer e comemorar, muito junto com os seus jogadores. Celebrar esse momento tem que, de fato, comemorar demais o torcedor do Cruzeiro. Parabéns a você, torcedor, que carregou esse time também, rumo ao acesso, nessa temporada, de volta à Série A do Brasil, que é o lugar do Cruzeiro. O que é o lugar do Cruzeiro?